Olá, meninas! Bem-vindo ao canal do Silvio Rezende. Bom, hoje a minha dica é para você que quer fazer uma reconstrução do cabelo. Vou hidratar o cabelo da Silvia com a linha Caviar e Perla da Lacan. Primeiro passo, nós vamos molhar os cabelos. Vou espalhar bem o shampoo, massageando no couro cabeludo. Lembre-se que a limpeza do couro cabeludo e do fio também é muito importante na hora de uma boa reconstrução. Passar duas le mãos de shampoo. Agora eu vou aplicar o condicionador selante e nutritivo, também da linha Caviar e Pérolas. Lembre-se, condicionador não precisa de aplicar no couro cabeludo, somente massageando, sem encostar diretamente. O ampoule é o seguinte, você vai colocar meia tampinha. Agora vai acontecer uma mágica. Olha só, vai acontecer uma mágica. Olha só, tá vendo como rende? Aí agora a gente vai massagear, mexas por mexas. O cabelo já começa a deslizar e dá um efeito muito bacana na sua reconstrução e no fechamento das cutículas. Agora chegou o passo final. Um pouquinho do leaving. Espalhar bem nas mãos. Aplicar comprimento e pontas. Então agora eu vou escovar o cabelo da Silvia e, lógico, finalizar com o nosso spray de brilho. E você vai ver que resultado maravilhoso, que cabelo bem reconstruído, hidratado e maior durabilidade para a couro. Bom, pessoal, agora você vai ver o resultado final do cabelo da Silvia, que a gente fez a reconstrução da nossa linha caviar e pernas. O que eu fiz no cabelo dela na couro? Fiz um marrom no fundo com mexas com champanhe. Olha que cor bárbaro, que dá um volume também, que é muito legal para você que tem pouco cabelo. Isso encorpa também. Agora para encerrar, nosso spray de brilho. Bom, como você pode observar, olha o brilho que fica no cabelo. A reconstrução é nítida no fio. Uma cor para valorizar, dar brilho, volume no cabelo. Dois tons, um marrom no fundo com mexas claras. E o corte eu optei por um chanel médio, todo repicado, para dar esse volume também ideal para rejuvenescer, levanta para quem tem pouca estatura, dar um pouco mais de altura na cliente também. E um cabelo muito prático para o dia a dia. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.